Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão movimentou o corpo de bombeiros aqui na cidade de Londrina, na região leste. A ambulância do SAMU com o médico foi acionada para atender também com os socorristas do SEAT. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão parado. Na Bolé estava um jovem, o Igor, de 20 anos, na garupa um de 15. O de 15 era a que preocupava mais os bombeiros. O condutor estava um pouco mais tranquilo, tinha essa fratura aí como mencionada aí por você, essa fratura no braço aberta e uma laceração também. O garupa, o menor de 15 anos, tinha um trauma de face, tinha também provavelmente um TCL, estava bastante alterado no local e necessita de cuidados. Na Orlando Siste, o caminhão parado, pelo jeito com uma alta velocidade, que vitimou esses dois jovens. É, com certeza. Com certeza foi alto impacto aí, eles deviam estar em bastante velocidade. Um local escuro também, uma rua escura ali, não tem iluminação boa, mas com certeza é excesso de velocidade. Ricardo, então o adolescente chegou até a afundar, como vocês falam, na gíria dos bombeiros, aqui dentro da ambulância? Sim, ele não chegou a afundar, como a gente fala na gíria. A gente teve que fazer uma parada ali que ele estava com bastante vômito, né? Devido a esse trauma na cabeça aí, também é trauma de face. Estava bastante alterado, mas ele respondeu as nossas perguntas, falou o nome completo, lembrava um pouco do acidente, estava um pouco alcoolizado também no local. Precisamos fazer essa parada aí para acabar o vômito dele. Está aí, né? Batida realmente bastante forte.